Bom dia galerinha, bom domingo, hoje dia 10 de junho de 2016 Hoje aqui na Suíça já são, deixa eu ver que horas que são aqui Que tem uma diferença aí de 5 horas do Brasil Aqui já é meio dia, aí já tá amanhecendo agora Pra começar a preparar aí o churrasco Olha a grossura desse bichão aqui ó, que eu vou fazer É uma carne especial Ela é grossa, tá com dois dedos de grossura Muito macia É coisa de primeira Eu paguei 30 francos nos dois pedaços Dá isso em torno de 105 reais Esses dois pedaços Não esquecendo que a gente não pode fazer essa conversão Porque aqui se ganha em franco Então é chamada conversão burra né Não dá pra comparar É como se fosse uns 30 reais no Brasil mais ou menos Pra você ter uma ideia Vale a pena né Pensa Vou fazer a bichona melhor com sal Sal marinho Sal colhido a mão Vou fazer lá Na grelha Será que vai ficar boazinha? Esse barulho que vocês estão ouvindo aí é da máquina Lava-louço Tá carregada já Botei pra lavar ali ó Já tá lotada já Botei pra carregar aí Faz Falta 17 minutos Vamos preparar A carninha hoje Vamos ver se vai ficar boa Quero ficar Chique bacanizada hein Top de linha Vamos lá galera Bom domingo pra vocês Bom final de semana Isso aqui vai ser o almoço Vou fazer um arrozinho Da hora aí Uma saladinha Da minha horta E vamos caprichar Vamos ver se vai ficar chique Bom domingo Bom almoço pra vocês Estão acordando agora Bom café né Aqui nós já vamos almoçar Vamos lá Vamos lá Vamos lá